Eu tenho uma pergunta pra fazer assim, cara, que assim, você tá dizendo o seguinte, pô, o cara que é mais novo, ele tá ali, ele tem as possibilidades dele pra fazer as coisas e tal, é, mas é o seguinte, mesmo esse cara, ele vai ficar mais velho, e nem todo mundo tem o interesse de não fazer nada. É, e eu fico pensando, como é que um cara vai se mantendo no topo, mesmo com a idade passando, eu tenho uma sugestão, mas eu quero ouvir de você primeiro. Qual é a tua sugestão? É, cara, assim, só tem uma forma de você conseguir se manter no topo, mantendo as pessoas mais novas perto de você. Que foda, que foda. Foi o que a, foi o que a, o grupo lá do 3G e tal, fez com a Fundação Estudar e etc, é, foi, exemplo, você tem feito isso, você tem feito isso, com esses projetos, você não tem TikTok. Eu não tenho TikTok, só que eu tenho centenas de milhões de views no TikTok, não tenho TikTok. Então, se você não ganha dinheiro... A diretora do TikTok do Brasil é uma pessoa que me odeia, e eu sei que ela me derrubou por vingança na pessoa física. Isso lá em 2019, 2020, tá? E aí, a partir daquele momento, eu nunca mais tive TikTok. Só que, estou grande no TikTok hoje, com contas que não são minhas, mas a pessoa abre o TikTok no Brasil, tem algum corte do Ryan lá. É, isso é fudido, cara. E assim, é... Só que assim, isso me leva a crer o seguinte, é muito importante que você seja muito efetivo naquele lance do timing que a gente estava falando hoje, da história do Strike While the Iron is Hot, que você falou ontem. Porque se você não conseguir ser muito efetivo na sua idade máxima ali, na sua idade de pico, de produção, de conseguir criar as coisas, quando você ficar mais velho, você não vai conseguir ter a galera mais nova perto de você, e aí você se fudeu. Porque você não vai nem conseguir estar ligado no que de fato está rolando, que é assim que é, foda-se, não tem o que fazer. E você também não vai ter dinheiro para financiar o restante. Eu acho que isso faz muito sentido. Da onde você tirou essa ideia? Do cu. Ah, tipo, você precisa estar perto de pessoas jovens para se manter sempre atualizado, é isso? Ué, porque basicamente a linha do que você está falando é basicamente isso. Tipo, você precisa estar onde as pessoas estão consumindo, e normalmente são as pessoas mais novas. Você concorda comigo? Certo. Então, se você... Eu, por exemplo, não tenho conta no TikTok. Ok. É, mas não tem como ignorar. É tipo, cara, é so good that can ignore you. Cara, não tem como ignorar o TikTok. Então, se eu não tenho conta lá, eu não consumo, como é que eu vou estar relevante numa rede que eu não consumo? Tendo gente que está naquela fase de vida onde aquilo é relevante. E quanto mais velho você fica, mais você precisa dessas pessoas. Olha que interessante. Eu tenho um dado para complementar o que você acabou de falar. Boa, manda aí. Teve um cara que falou assim, ó. Vinde a mim as criancinhas e não os torveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. É, ó. Mateus 19, 13. Então, trouxeram-lhe, então, alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, muito interessante. A criança, que a gente está falando aí da pessoa mais nova que a gente, a gente tem a aprender com elas. Tá ligado? E é muito interessante você estar próximo. E é uma das razões que, cara, a gente só deixa pessoas abaixo de 30 anos. Porque as próximas tendências, elas vêm de baixo e não de cima. Foi exatamente o que o Pestana falou. Cara, você tem que ver o que o jovem está consumindo. Eu sabia que o TikTok ia ser um bagulho. Por quê? Porque a criançada de 14, 15 anos estava muito viciada em TikTok em 2018, 2019. E eu investi num cara chamado Mustache lá atrás. Abraço para o Mustache. Eu tinha 20% do Mustache. E aí, cara, o negócio não andou e tal, não sei o quê. A gente, porra, fez um unload e a gente ficou só com o Tucano como investimento. O Mustache fez assim e o Tucano fez assim, ó. Então, em termos de investimentos humanos que a gente fez, eu acho que a pior decisão que a gente tomou foi investir no Tucano e não investir no Mustache. O Mustache está explodido gigantesco no TikTok. Eu vi o Mustache na Copa do Catar pela última vez. O Mustache está na Copa até hoje. E, cara, o Mustache é... Ele é da primeira da segunda turma do Sub-25, lá em 2018. E a gente vê a progressão dele crescendo. E ele tentou lançar curso de barman. E aí, ele viu que o TikTok era realmente um nicho de mercado. E aí, ele foi tentar ensinar TikTok para empresários, não deu certo. Aí, ele começou a fazer review, começou a viajar. E aí, o negócio andou pra caramba. Então, eu gosto muito da família, tá? Família Soares, Bernardo Soares e Léo Soares. Léo Soares é outro cara que explodiu muito dentro da Colby. E chegou na Colby sem grana, tá? Eu lembro que ele falou que pediu 7 mil emprestados por irmão dele mais novo, que era o Bernardo Mustache, antes de ser Mustache. E, mano, ele tá estouradaço no TikTok. E ele acabou carregando uma outra pessoa que a gente gosta muito junto com ele. A gente falou isso no Almoço hoje. Quem? Quem que ficou hypado por causa do Mustache? Grande Gustavo Posato. Gustavo Posato. Rapaziada, o Posato, ele tá na mind. Ele tem um milhão de seguidores no TikTok, ele viaja o Brasil fazendo review de Airbnbs, caramba. E é muito bom o conteúdo dele, cara. Muito bom. Posato, um abraço pra você, cara. Posato, olha só. Eu amo esse filho da puta. Posato. Assim, eu tive mais, porra, 3, 4 mil clientes na Colby, nesses anos inteiros. Cara, tem 3 ou 4 que frequentam a minha casa. Posato é um deles. Posato é um deles. Posato frequenta a minha casa. Minha família ama o Posato. Posato, um abraço pra você. E assim, o Posato se fudeu pra caralho. Ele era sócio de escritório de arquitetura que não dava dinheiro. E aí depois ele foi pra... Ele criou o dele que era um cômodo. Só que aquilo ali não tava muito difícil de escalar, não sei o quê. E ele se encontrou viajando, fazendo conteúdo, trazendo informação e entretenimento pras pessoas, misturando o que ele sabe e o que as pessoas querem. Porque ele manja muito de arquitetura. Tá? E ele explica os bagulhos pras pessoas. E juntando isso, ele mostra, porra, prédios bonitos, viagens, Airbnbs legais. Cara, a gente tá em Copenhague. Senhor, Posato, venha pra... Posato, vai amar isso aqui, cara. Fala tu, Pestana. Posato em Copenhague. Ele vai amar essa cidade. Não, duvido que ele conhece Copenhague. Posato? Duvido que ele conhece Copenhague. Posato, vem pra Copenhague. Um abraço aí pro Mustache. Um grande case aí da Colby. E a gente falou do Mustache agora, por quê? Porque ele é um exemplo de um cara bem mais novo que eu, que estava antenado numa tendência, se agarrou a essa tendência. Entendeu? E eu não saberia dessa tendência se eu não tivesse esse cara mais novo que eu perto. Tá? Eu aprendo para caralho com os meus subs. E eu aprendo para caralho com os meus subs.